Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda está de volta. Tudo bem com vocês? Avisa para o seu vizinho lá que o José já chegou. Tá legal? Estou recebendo uma nota em primeira mão. Eu nem li a nota. Chegou agora aqui. Está dizendo o seguinte. Em virtude das recentes notícias envolvendo o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Saai de Linhares, é o Sandro Freitas, o prefeito de Linhares, Nozinho Correia, determinou hoje a abertura de processo administrativo e o afastamento cautelar do diretor da autarquia, sem que isso implique em admissão de culpa. Segue a nota. O procedimento foi tomado como forma de garantir mais transparência, imparcialidade, que é importante, e lisura do processo administrativo, que vai apurar a conduta de Sandro à frente do órgão. Seguindo a nota. O diretor administrativo financeiro do Saai, Wellington de Almeida, responde pela autarquia enquanto Sandro estiver afastado. Eu nem tinha lido. Chegou agora. Estava começando o programa e aí, a minha direção aqui me procura muito rapidamente, diz, olha aqui, olha a notícia que chegou. Porque nós falamos aqui a respeito de uma investigação, um indiciamento do Sandro, uma investigação que está acontecendo na Polícia Civil, que fala de desvio de conduta, inclusive, de energia do Saai, que estaria sendo dada a um empresário aqui da cidade. Nós falamos sobre isso e isso resultou nesta tomada de decisão do prefeito da cidade. Seguem as investigações e nós vamos seguir com o nosso jornalismo. Aliás, hoje eu quero dizer, ah tá, essa é a operação, não é? Tá aí imagens, ó. Os delegados que atuaram nesse indiciamento. Muito importante, viu, Edição? Parabéns por ter mostrado. Eu até tinha me esquecido disso. Tá aí, ó. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E os dois delegados, né, que estão à frente desse trabalho muito importante. Seguimos nós no nosso jornalismo. E é claro, acompanhando o trabalho dos delegados. Por falar em delegados, hoje é dia do policial civil, sabia disso? Você já encontrou um policial civil hoje? Já deu a mão pra ele? Já o felicitou? Porque essa não é uma função fácil, não. Hoje os policiais que estiveram reunidos, aliás, estão ainda, né? Eles estão reunidos lá no início, e avanza no centro da cidade. A delegada-chefe da Polícia Civil falou conosco sobre esse dia. A entrevista foi dada a Manuel Neto, meu amigo particular. Tem as informações? Põe no ar. Nós escolhemos o mês de junho pra comemorar o dia dos policiais civis, em homenagem a Domingos Martins, que é o nosso herói. Capixaba nasceu aqui, lutou na Revolução Pernambucana e foi morto na Bahia. E foi considerado em 2011 o herói nacional. E o policial civil trabalha exatamente na mesma linha que Domingos Martins, lutando pelos direitos, pela liberdade, pela investigação séria e imparcial. E nós escolhemos descentralizar as comemorações da Polícia Civil e trazer o evento aqui pra Linhares para acolher os policiais que trabalham no norte do estado. Doutora, também cresce hoje o número de ação da Polícia Civil em todo o Espírito Santo. Atuação com eficácia, elucidando crimes. Enfim, o trabalho tem sido feito arduamente, contando com a parceria da população também. Sim, o norte sempre foi muito desafiador, né? Nós chegamos no final de 2014 e 2015 com os índices de homicídios altos, conseguimos vencer, modificar esse cenário. Hoje a gente experimenta uma redução de 20% no índice de homicídios aqui no estado. Isso só é possível com a participação da associação e da comunidade e também com o trabalho efetivo dos policiais. Agora, é importante também o governo do estado, junto com o poder público, efetivar mais policiais. Porque a demanda é tão grande e o número de policiais também hoje é um pouco reduzido. A polícia carece de mais profissionais? Nós não estamos com o quadro completo. Naturalmente, temos um concurso em andamento, em aberto. Temos outros por fazer. Estamos fazendo os levantamentos da carência de efetivo em todo o estado. Isso deve ser um... Está dentro do planejamento do governo. A recomposição desse efetivo. Mas deve ser uma ação tomada com muita responsabilidade. Porque nós sabemos que o momento em todo o Brasil, no Espírito Santo, não é diferente. Que é de ajuste fiscal, é de cuidado com as contas. Senão a gente não consegue pagar as contas e fica como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que não está conseguindo nem pagar seus servidores. Manuel Neto está aprendendo comigo. Ele deu uma apertada na delegada que eu vou te contar um negócio. Claro que não tem efetivo. Não tem. A gente sabe disso. Eu vou todo dia na 16ª delegacia. Boa, Manuel Neto. Eu gostei dessa aí. Ó, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. E o programa de hoje vai trazer uma apreensão diferente. Eu não estou falando da 16ª delegacia. Eu estou falando do Centro de Controle de Zoonoses. Ué, o que aconteceu? Eu vou explicar. Animais, bovinos e equinos que estavam perambulando nas proximidades do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Foram encontrados lá de novo. Eu vejo isso há 15 anos. Não me causou estranheza nenhuma. Mas causou estranheza a Guarda Civil Municipal. Sabe o que ela fez? Aprendeu os bichinhos. Trinta deles estavam hoje de manhã no curral lá do Centro de Controle de Zoonoses. Trata-se de uma irregularidade, gente. Não pode deixar esses animais soltos desse jeito aí. Foram apreendidos. E o que é que aconteceu nessa história toda? É o que eu vou mostrar. Uma apreensão de 30 animais entre bovinos e equinos movimentou a Guarda Civil Municipal de Linhares. A ação foi motivada por uma denúncia de moradores do bairro Três Barras. Os animais estavam nas proximidades do Fórum do município quando foram flagrados. Eles atrapalham o trânsito, além de deixar o local por onde passam muito sujo. Este antigo morador da região disse que o problema dos animais soltos pelas ruas pode ser resolvido a partir desta apreensão. Agora nós temos um envolvimento maior na causa da OAB. Nós temos o envolvimento do próprio Ministério Público e agora da próprio Fórum envolvido. Então acredito que alguns interessados e que tem o poder realmente de resolver a solução na mão, eu acredito que nós vamos conseguir resolver esse problema. Ele também afirmou que já foram feitas diversas reclamações para que autoridades competentes resolvam o problema. Olha, nós já procuramos por diversas vezes a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, ao qual disse que não havia lei específica, e também o próprio Ministério Público. Mas afirmou que nada disso é atual. Trata-se de um problema de longa data que ainda não foi combatido. E algumas imagens que nós temos bem antigas aqui na época, eles também têm conhecimento. Inclusive da frente aqui, eles pastando aqui nesse mesmo local aqui, próximo ao Ministério Público e ao Fórum. Nós temos imagens antigas sobre isso aí. Essas imagens foram cedidas pelo mesmo morador. Trata-se de um registro feito há bem mais de 10 anos. Animais soltos, muito próximos do mesmo local onde foi feita a apreensão. No caso da apreensão desta quarta-feira, os animais foram levados para um curral que fica na sede do Centro de Controle de Zoonoses da cidade. A Superintendente em Saúde Animal do Centro disse que, uma vez constatadas irregularidades, se não puderem ser resolvidas em cinco dias, bovinos e equinos apreendidos serão levados a abate ou doação. Os animais foram resgatados ontem por volta de umas oito horas, oito e pouco. E o destino é o seguinte, se o proprietário conseguir provar a procedência dos animais, ele paga as taxas, sai daqui e vai direto para o pasto do proprietário. Se não, eles vão para um local que a Prefeitura vai decidir e ficarão lá por prazo de cinco dias. Dentro de cinco dias, se o proprietário não resgatar, eles serão abatidos, os bovinos serão abatidos e entregues a uma instituição de caridade, conforme determinação do Ministério Público. E os equinos também vão para uma instituição filantrópica, também com determinação do Ministério Público. Ainda na manhã desta quinta-feira, técnicos do IDAF foram ao Centro de Zoonoses para verificar se os animais estavam regularizados. Toda a documentação foi conferida. Depois deste trabalho, foi estipulado o valor da multa a ser paga pelo proprietário dos animais. Entre taxas e diárias, o valor ultrapassa R$ 4 mil. Por fim, o proprietário, que prefere não ser identificado e nem gravar entrevistas, se comprometeu a levar os animais para um local mais adequado, que não seja ruas e avenidas do município. Rapaz, tem como mostrar lá aquela primeira imagem dos animais andando pelas ruas? Que coisa! Isso não é de agora mesmo, não. Isso é antigo. O morador tem razão. E, ó, uma festa, hein? Porque tem morador do São José, do Planalto, todos eles mantendo contato conosco aqui, dizendo o seguinte, Ah, isso aí? Isso aí eu conheço tem muito tempo, rapaz. Já tem muito tempo que eu conheço esse negócio? E até agora ninguém atacou, de fato. Só que neste momento nós estamos diante de uma apreensão. Atenção você que é dono de animais. Tem como mostrar os animais lá? Se tiver eu quero mostrar. Esses aí mais à frente um pouco nós temos. Aí o que acontece? A partir de agora abre-se um precedente muito grande. Porque aí quem tem esses animais vai ter que mantê-los em pastagem. Mas eu conversei também com o dono desses animais aí que me levantou uma situação que realmente precisa ser levada em consideração. Não tem pasto, gente. Não tem comida para os bichos. Aí sabe o que? Olha só a cara com o pinzão, rapaz. Pia lá, ó. Isso aí dá um churrasco de 10 dias, ó. E estavam andando pelas ruas da cidade livremente, tranquilos, sem problema. Olha aí, ó. Olha que coisa. Foi flagrante, flagrante de moradores aqui da região. Mas tem outros. Tem outros flagrantes. Tem que combater, sim. Imagine o motorista agora. Olha aí, ó. Imagine o motorista nessa situação. Tem que desviar de animais e já havia acidente envolvendo animais. Então é perigoso, sim. Mas tem a história da comida, não é? Do capim que não tem. Estamos numa longa estiagem. É um problema que traz o outro, que traz o outro e vira uma confusão. Mas tomara que resolvam lá. Gente, daqui a pouco de volta. Eu tenho outras informações. E ó, confirma, hein? O diretor do Saai, Sandro Freitas, foi afastado do cargo. A informação está sendo dada em primeira mão aqui no Ronda na TV. Eu vou contar mais daqui a pouco. Vamos seguindo rapidamente, porque aqui o negócio é de tempo, né? Nós não temos tanto tempo assim, infelizmente, não é? Olha, dia da polícia, do policial civil. Eu tenho um dos investigadores, componentes da polícia civil, que resolveu falar conosco. Eu vejo esse rapaz durante tantos anos, rapaz. Hoje ele resolveu dar uma entrevista. E é no dia dele, da polícia civil. O policial bispo falou comigo. O que ele falou, hein? Põe no ar. O dia do policial civil é um dia importante, não só para a polícia civil, como para a comunidade. Porque a polícia civil é uma polícia investigativa. Ela trata da investigação de todo o crime que ocorre na cidade, no estado do Espírito Santo, e no Brasil como um todo. A polícia civil é nacional. A importância dela é um combate com o crime, juntamente com a sociedade, na linha Ares, em que a gente está trabalhando, e lucidando os crimes. Que não fosse a comunidade, a gente não chegaria a realizar dono desses crimes. A polícia civil, os investigadores de primeiro, os investigadores que dão muita atenção ao trabalho, à investigação criminal, principalmente no trato com o crime de homicídio. Essa é a grande função da polícia civil. Que é, é, elucidação de crimes. Pois é, até chegar no delegado, para você ouvir, olha, o crime foi elucidado. Tudo isso tem que passar nas mãos desse rapaz e de outros. A equipe de investigadores lá, está bem dividida, crimes contra o patrimônio, furtos e roubos, caso da DIPO também, e aí de homicídios. Está aí, ó. Esse é um dos componentes, daquele que dá resultado nessa polícia civil. E a gente precisa dizer isso. Agora, a força política também esteve lá, porque é muito importante falar desse dia. O dia do policial civil. Parece que o Miltinho Colega, não é? Presidente da Câmara Municipal esteve lá e também falou sobre esse dia importante para todos nós. Põe no ar. Realmente, a polícia civil tem melhorado um trabalho através de toda a sua equipe. E a gente tem observado em Linhares. Linhares tem um dos melhores números de elucidações do Estado do Espírito Santo. Podemos observar o comprometimento dos senhores que fazem parte, que são policiais civis. Então, em nome da Câmara Municipal de Linhares, nós temos que agradecer. Os nossos números têm melhorado muito do município, quanto à segurança. E, em nome da cidade, fazer o evento aqui realmente é um motivo de honra para nós, o município de Linhares, pois todas as forças de segurança relacionadas a nível de Estado, superintendência, delegada-chefe, todos estão aqui para prestigiar esse dia, que é tão importante para o Estado do Espírito Santo. Eu também concordo com isso. Vamos até São Mateus, porque lá em São Mateus houve um caso de vândalos que depredaram, depenaram totalmente um veículo que estava estacionado em uma das ruas e avenidas lá. O caso foi investigado por muito tempo e me parece que tem até uma sentença agora, não é? Já tem decisão da Justiça. Será que pegaram os vândalos? Será que prenderam? Põe no ar. Nós estamos aqui na rua 7 de setembro do bairro Porto, onde os moradores, na manhã desta terça-feira, encontraram este veículo Palio, quatro portas, desse jeito aqui, totalmente destruído. Esse veículo Palio, vamos mostrar aqui, a placa dele é de Teixeira de Freitas, na Bahia, placa GOB 4726. Segundo informações de moradores que não quiseram gravar a entrevista, este carro é de uma pessoa que mora logo aqui à frente. Ele teria, os proprietários teriam descido com esse veículo e ele acabou o combustível. Então, eles preferiram deixar o carro aqui até que pudesse colocar o combustível no veículo. Mas, olha só o que aconteceu. Além de destruírem todo o carro, como vocês podem ver aqui, quebraram o vidro traseiro. O carro está totalmente destruído. Roubaram as quatro rodas do carro também. Tiraram até a tampa. Preste atenção aqui. Até a tampa do tanque de combustível também foi retirada. E os vândalos também colocaram aí, jogaram várias pedras dentro do carro que ficou praticamente destruído. Um prejuízo incalculável. Usaram esses paralepíptos aqui. São pedras enormes que foram jogadas no carro. E ninguém viu por aqui quem foram os autores desse crime. Usaram também esse pedaço de madeira. Até o momento, a polícia não chegou aqui ao local para fazer essa investigação. As pessoas aqui em volta também, todo mundo temendo represálias. Ninguém quis gravar entrevistas. Várias peças do carro ficaram jogadas por aqui. Partes do veículo palio, partes do vidro. Tem outros objetos, um aparelho eletrônico aqui. A gente não sabe se pertence ao proprietário do veículo. Vários documentos também aqui, espalhados no chão. Um prejuízo aí para os proprietários deste veículo palio. Quatro portas que amanheceu na rua 7 de setembro desse jeito aqui. Agora, cabe à polícia tentar desvendar esse mistério e saber quem foram realmente os autores desse crime. Então, só para recapitular. Em meio a casos antigos que já aconteceram, desses mesmos casos aí, desses mesmos exemplos, esse é o mais atual, não é? E aconteceu nos últimos dias. A polícia ainda não tem informações de quem detenou esse carro. Deus me livre, levaram roda, levaram tudo do carro. E foi deixado lá porque faltou gasolina. Que isso? Daqui a pouco eu volto. Vou trazer outras informações do Ronda. Antes de falar da polícia militar, estava vindo eu para fazer o programa, tranquilo, né? Sem problema nenhum. Aí, de repente, me entregaram essa nota que eu vou ler mais uma vez para você. Olha bem. Em virtude das recentes notícias envolvendo o diretor de serviço autônomo de água e esgoto de Linhares, Sandro Freitas, o prefeito de Linhares, Nozinho Correia, determinou hoje a abertura de processo administrativo e o afastamento cautelar do diretor da autarquia sem que isso implique em admissão de culpa. O procedimento foi tomado como forma de garantir mais transparência e imparcialidade. Ele zura no processo administrativo que vai apurar a conduta de Sandro à frente do órgão. O diretor administrativo financeiro do SAAI, Wellington de Almeida, responde pela autarquia enquanto Sandro estiver afastado. É a notícia de última hora dada em primeira mão aqui no Ronda, depois outros veículos vão dar também. Gente, teve solenidade da polícia militar. O 12º Batalhão completou seis anos. Uma festa que lembrou os desafios da polícia. Põe no ar. Militares, familiares dos PMs e autoridades públicas participaram na tarde desta quarta-feira da cerimônia de aniversário do 12º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela segurança nos municípios de Linhares, Soretama e Rio Bananal. Estamos hoje com uma situação de proximidade muito grande com as comunidades da nossa área de atuação. Estamos também com uma proximidade muito grande com a imprensa, com um trabalho transparente, com números e resultados satisfatórios. Nós somos hoje a unidade que tem o maior índice de redução de homicídios no Estado, com 65% de redução. Então é um orgulho tanto estar à frente dessa unidade pelos números, quanto estar comandando esse efetivo também que faz parte do batalhão, que é um efetivo comprometido e com responsabilidade com a causa e com a comunidade. Durante o evento, alguns militares foram homenageados. Um deles foi o sargento Samoura, que ganhou medalha de ouro pelos seus 28 anos dedicados à corporação. É uma satisfação sempre podendo colaborar com a sociedade, estando junto com todas as comunidades, evitando assim, participando, fazendo as visitas tranquilizadoras com toda a linha herência. Já a tenente Jéssica fala dos desafios da profissão e da satisfação em fazer parte da corporação. Ser mulher na nossa instituição é muito desafiador, mas é muito recompensador. É um grande privilégio trabalhar na Polícia Militar e estar comemorando o sexto aniversário do batalhão. Estar participando dessa solidariedade é, sem dúvida, uma honra. O nosso batalhão hoje está dando um exemplo, um exemplo do Estado do Espírito Santo. Um batalhão unido, onde o trabalho perfeito, esses militares merecem o nosso aplauso. Segundo estatísticas da Secretaria de Segurança, Linhares teve uma redução de mais de 60% no índice de homicídios. Para Edival Santana, isso mostra a união das forças de segurança. Hoje nós temos aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo Bombeiro e a nossa Guarda Municipal estão todas unidas em um único objetivo. Então hoje não tem mais aquela puxada de um puxa para um lado, ele puxa para o outro, um querendo aparecer mais do que o outro, ou então um querendo atrapalhar. Hoje, realmente, podemos nos orgulhar. As comemorações que começaram no dia 17 foram encerradas nesta quarta-feira, dia 22 de junho, data em que a unidade completa seis anos de existência. Pois é, e eu acho que a Polícia Militar merece esse respeito, essa lembrança e essa consideração. Gente, o Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, a partir das 11h30, eu espero estar de volta. Um abraço, até lá, tchau, tchau.